Bom dia, boa tarde, boa noite, galerinha! Mais um vídeo pra vocês do canal Jardim 566. Sejam bem-vindos. Hoje, mais um vídeo da sequência Cordilheira dos Andes, Argentina, Chile. Beleza? Ruta 7, estamos chegando aqui nas Cordilheiras dos Andes. Vem comigo e vamos lá! E é isso aí, galera! Estamos aí dando continuidade na nossa viagem. Espero que estejam curtindo, espero que estejam vendo a sequência dos vídeos aí. Um vídeo melhor que o outro, imagens magníficas pra vocês aí do canal Jardim 566. Beleza? Sejam bem-vindos aqui que estão chegando agora. Muitas emoções vão rolar aqui nesse canal. Deixa eu... Parem um pouquinho, temos que baixar a marcha aqui que o negócio começou a subir. Muitas emoções que eu estava falando pra vocês aqui no canal Jardim 566. Imagens excelentes, magníficas, imagens únicas do canal Jardim 566. É claro que outros caras já fizeram vídeos aqui. Mas estamos trazendo em exclusividade no nosso canal, imagens das Cordilheiras dos Andes. Lugar lindo, lindo demais! Deus colocou as suas mãos, desenhou e nos proporcionou essas imagens, esse lugar lindo. Perigoso, é claro. Mas lindo demais, galera. Então, vocês são meus companheiros, vocês são meus parceiros de boleia. E eu convido novamente vocês a nos acompanhar. Nos acompanhar nessa viagem. Logo à frente, quer reavire o Vinícius. Transportes Marvel. Ele que trabalhou com nós na Transportes Grau durante um tempo e agora está indo na Transportes Marvel. A gente se encontrou na fronteira e ele está fazendo essa viagem. Estamos de parceria até chegar no Chile. Depois de lá, a gente não sabe que a gente vai para um lado, né? Mas então, até então, estamos juntos. Logo à frente, vindo dois caminhões. Um da Transportes Cordenonce. Vamos cumprimentar a galera aí. Cordenonce aí, galera da cidade de Chaxim. Marvel, Transportes Marvel, cidade de Chapecó. E aí, Transportes Grau, cidade de Chapecó. Continua utilizando a camiseta do Novembro Azul. Já terminou novembro, estamos em dezembro, mas não dá nada. Lembrando, você que tem de 45 anos acima, não esqueça, galera. Faça seus exames, não custa nada. Prevenção. Então, Transportes Grau, ela está em campanhas de prevenção ao câncer de próstata. Algo que mata muito no mundo inteiro. Então, não custa nada prevenir. Vamos fazer os exames. Vamos nos cuidar, né? Para nós não sermos mais uma vítima dessa situação, dessa doença tão complicada. Essa doença que, se for diagnosticada cedo, muitas chances de cura e tudo mais. Então, não esqueçam, galera. Vamos prevenir. Não é só no mês de novembro. No mês de novembro é a campanha maior, mas o ano todo continua. A campanha do câncer de próstata. Eu vou estar aqui, toda vez que eu lembrar, eu vou estar falando disso, para você aí do outro lado não esquecer. E as mulheres que participaram aí do Outubro Rosa, não esqueçam também prevenção ao câncer de mama. Beleza, galera? Continuando aqui, estamos subindo agora. Vista calma, vida de montanha. Aí tem uma subidinha aí, eu acho que é para turista, galera. O lugar parece ser bonito. Mas o nosso caminhão não entra ali. Acho que as curvas agora que a gente vai chegar, chama-se Quebrada del 60. Quebrada del 60. Olha aí. Internacional. Picudão. No container. É, aqui a gente... Chile, galera. Para quem não sabe, os caminhões, a grande parte aí, caminhões importados americanos. Internacional. Ixi. Vários modelos de caminhões importados. Aqueles picudão grandão, top das galáxias. E a gente vai... Eu já falei nos outros dois vídeos, eu acho. Vamos falar no terceiro vídeo. E a gente vai achar um para filmar por dentro. Eu vou fazer de tudo, galera. Deus dá oportunidade. A gente tem que segurar. Eu tenho a oportunidade de ter esse caminhão por perto. Por que não segurar e tentar filmar ele por dentro, né? Um Peterbilt seria top demais, né? Opa! Esses caminhões são magníficos. Coebra del Rio. Um negócio de acampamento, acho que, no lado direito nosso. Curvas e mais curvas e sobe, desce e vai. E é isso aí, ó. Estamos contornando as cordilheiras dos vênios. Galera, deixa eu comentar com vocês. Tava sem cadeira no caminhão. Cada vez que ia almoçar, tinha que comer de pé. Eu me sentar no chassi do caminhão. Fazer alguma coisa sempre, né? E... Digo, não vou comprar cadeira no Brasil. Vou comprar uma cadeira na Argentina. Porque as cadeiras... Cara, eles vêm de uma cadeira top. Cadeira de praia. E aí... Óbvio, cheguei lá. Comprei a cadeira ali em... Em Zarate. Antes de Buenos Aires ali. A gente parou ali. Comprei. Tem um posto ali que tem um pessoal que vende. E... Comprei a cadeira. Todo feliz. O cara quer a pequena, quer a grande. O cara quer a grande, né? Já que a diferença era 100 pesos. Eu vou comprar a grande. Top, top a cadeira. A galera que tem essa cadeira aqui tem uma vida toda. A cadeira não termina mais. A cadeira é top. E aí... Fui colocar na caixa de comida. Que é onde a gente guarda as cadeiras, né? Isso não... Eu achei o tamanho e o comprimento dava. Mas na largura, nada. Não dá. O policiamento aí na frente. Vamos ver se temos que parar. É o exército argentino. Né? A... Jandarmeria. Vamos ver se eles vão mandar parar. Pra seguir. Continuar. Que eles... Vamos ver... Vamos ver... Jandarmeria Nacional... Acate de las Indicaciones. Então... Olha o Ed Frey que tá vindo aí, galera. Peter Bilt, eu acho que é. Acho... Dois, três... Uma frota... Não... Freiliner... Freiliner... É... Um, dois, três... Tudo na caçama, galera. Vamos baixar o vidro... Vamos baixar o vidro... Para os gendarmes nos verem. Gendarmes e a polícia... Não dar um passar. Tudo certo. E vambora. E vamos que vamos, galerinha Rapaz, que negocinho Não dá pra perceber, mas a subida é forte, galera A subida é Fortinha E aí você deve estar escutando Ah, eu tava falando da cadeira E aí a cadeira não deu lá E aí não tem onde colocar Tem que levar a cadeira aqui na boleia A cadeira me ocupa um espaço, faz barulho Porque ela fica tripidando Eu tô sempre cutucando ela aqui pra ver se ela Para de fazer barulho, mas tá difícil Eu vou fazer um vídeo mostrando a cadeira De repente num próximo vídeo aí Que a gente estiver parado Eu vou mostrar a cadeira pra vocês É top demais, mas é grande essa bichona A hora que passar em casa Vou deixar ela em casa Vou pegar a minha Eu tenho uma da Transportes Grau Que a gente ganhou ano passado No final do ano E eu vou pegar aquela Pra deixar na caixa comigo Porque ela não me ocupa espaço aqui dentro Aí aqui dentro tem o meu violão Tem a minha pasta com meu notebook E tem uma mochila Que a gente vai tomar banho E aí tem os cobertores aqui atrás Aí vai vendo O caminhão é grande, mas Não dá tudo não, galera A gente carrega muita bugiganga Muita, muita Eu tinha dado uma emagrecida, galera E nos últimos dias aí Acho que engordei de novo Olha essas imagens Olha essas imagens Incrível, né? Esse lado do outro lado Não sei se dá pra ver Eu acho que vocês não estão conseguindo ver Lá do outro lado Vem os caminhões lá O outro lado das cordilheiras lá Muito top Muito, muito, muito E aí 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 Bom, galera Vamos cruzando aí Olha que coisa linda aí Imagens incríveis, né galera Túnel no meio das cordilheiras Primeiro túnel Segundo agora Top das galáxias Imagens únicas Imagens únicas No canal Jardim 566 Deixe seu like Comente o vídeo Comente o vídeo Que Isso vai nos ajudar A melhorar nossos vídeos Deixe Suas sugestões Deixe Suas críticas Que eu sei Que eu sei Que tem bastante Porque Críticas também Não sempre São só pra mal A gente fala crítica Pensa que é pra falar mal Mas críticas também É críticas positivas, né Então deixe suas críticas Pra gente tentar ir melhorando Galera Estamos vendo Momentos diferentes No canal Momentos novos Né É Lugares diferentes Que a gente não tinha filmado ainda Então Toda sugestão É bem-vinda E não esquecendo 10 mil inscritos Teremos um sorteio Ainda não Não sei ao certo O que vai ser Estou bolando Alguma coisa Mas Vamos sortear Alguma coisa do canal Aí Algum kit Alguma coisa A gente vai sortear Vamos Elaborar alguma coisa Como a gente Falta 4 mil Então Temos tempo ainda Pra elaborar alguma coisa Eu voltando pro Brasil Já vou começar a pesquisar Algumas coisas legais Que a gente possa estar fazendo E E aí a gente já vai Criar Esse sorteio aí Pra Pra os alguns inscritos aí Né Terem uma lembrança Do canal E E é isso aí Beleza galera A gente vai ainda Criar essa Essa promoção aí Dos 10 mil inscritos Comemoração Aos 10 mil inscritos Do canal Caminhão chileno Aí na frente Lucero Pelo jeito ele tá vazio Acho Tá muito leve Já tá Já tá começando a dar o zunido No ouvido Galera Né Tão subindo Subindo Devagarinho Tá subindo E o zunido No ouvido É Forte E é isso aí Finalizando esse vídeo então Quero desejar A todos Um Ótimo Um ótimo dia Independente do horário Que você está assistindo Que Deus esteja abençoando A cada um na sua casa No seu lar Um abraço a todos E Fui Um abraço a todos Um abraço a todos Um abraço a todos Um abraço a todos Um abraço a todos